No princípio criou Deus Os céus e a terra Tudo Ele fez conforme Ele planejou Com alegria fez o homem Para adorá-lo Deu ainda o privilégio De ser igual a Ele E de nada se orgulhou Mas o homem não entende A vontade de Deus Iludido até pensa Que é maior que o céu Na verdade não é nada É pó, é cinza É o barro que soprou Mas o homem não entende A vontade de Deus Iludido até pensa Que é maior que o céu Na verdade não é nada É pó, é cinza É o barro que soprou Nasce o homem Também nasce O mistério E por mais que Ele estude A ciência não vai entender Quando Deus criou o homem Deu-lhe um espírito E este mesmo espírito Ele um dia vai requerer Não adianta desculpar-se com a vida Se você é rico ou pobre Não existe outra saída O final é sempre o mesmo Você sempre termina Onde tudo começou Mas o homem não entende A vontade de Deus Iludido até pensa Que é maior que o céu Na verdade não é nada É pó, é cinza É o barro que soprou É o barro que soprou Mas o homem não entende A vontade de Deus Iludido até pensa Que é maior que o céu Na verdade não é nada É pó, é cinza É o barro que soprou Mas o homem não entende a vontade de Deus Iludido até pensa que é maior que o céu Na verdade não é nada, é pó, é cinza É o barro que sobrou É o barro que sobrou É o barro que sobrou